Por que que eu tô cabreiro? Vou explicar aqui pra vocês o que que tá acontecendo. Ele foi, mandou uma proposta aqui pra loja, né mano? Foi esse point falando. Vou falar a proposta do cara, tá ligado? O negócio é o seguinte. E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa. Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém, eu tô um pouco cabreiro, mano. Por que que eu tô cabreiro? Vou explicar aqui pra vocês o que que tá acontecendo. Pra quem acompanha aqui o canal já tem um tempo, sabe que a cada 1 milhão de inscritos, eu troco de moto. E no momento, o canal tá quase atingindo 11 milhões de inscritos. Que significa que a gente vai ter que trocar de moto. É um compromisso que eu tenho com vocês, porque eu falo que a cada 1 milhão de inscritos, a gente vai colocar uma moto nova aqui no canal. Então, eu tenho que cumprir com isso. E nesse tempo, pra me cumprir com essa meta, eu tive que colocar minha BMW S1000 à venda. E ela tá aqui na loja Race Point de Londrina, que é uma loja que vende moto. E no dia que eu trouxe a moto aqui pra vender, apareceu um cara que não curtiu muito o meu jeito, sabe? Não foi muito com a minha cara. Ele começou a falar mal da moto, ele começou a falar que aquela moto não prestava por ser minha. O cara foi muito chato, galera. Ele foi muito chato. E o que aconteceu? Ele foi, mandou uma proposta aqui pra loja, né, mano? Que foi a Race Point falando que queria comprar a minha S1000. Aí eu falei, beleza, né, mano? O cara me odiou. O cara falou que minha moto era uma porcaria, né? Agora ele quer comprar. Só que a proposta que ele me deu, rapaziada, é uma proposta muito duvidosa. Eu vou explicar pra vocês, já, já, detalhe por detalhe dessa proposta. Nesse vídeo aqui mesmo. Porque a proposta do cara é extensa, tá ligado? E queria mostrar aqui pra vocês que a S1000 tá aqui na Race Point vendendo, tá ligado? Tá ainda. Só que outro detalhe é que eu trouxe a 1200 pra vender também. Ou seja, ela também tá aqui. Porque tá muito difícil pra vender a S1000, tá ligado? Não é que tá difícil, que demora. E eu tenho pressa, porque o canal tá voando. Tá quase batendo 11 milhões. Então eu trouxe ela e pensei, falei, mano, se de repente conseguir vender a 1200 pra gente trocar de moto e 11 milhões cumprindo a sua metinha certinho, talvez valha a pena vender a 1200. Não sei qual. Vender primeiro, né, mano? Aí fica com a outra. Ou se vender as duas também, de repente dá até pra pegar uma moto bem louca, uma moto bem rara, assim, sabe? Mas eu vou explicar aqui pra vocês agora o que que o cara tá querendo com as motos. O que que o cara tá querendo fazer pra comprar a S1000. Ah, tamo no peão de today, filho. Tem duas BMW ali, mas tá no peão de today. Isso que é gostar da today, né, rapaziada? Mas também, olha o naipão que ela tá. Olha o naipão que ela tá. Não esquece. Eu vou dar um rolê nela aqui pra me explicar pra vocês a proposta do embejoso aqui da loja de moto pra cima de mim. Mano, vocês vão ver. Torezeira. Tá perrando, né, rapaziada? Mas o que interessa pra vocês é a proposta dele, que eu sei, né, mano? Vou falar a proposta do cara, tá ligado? O negócio é o seguinte. A S1000, rapaziada, eu tô vendendo ela por 60 mil reais. Dá pra fazer, tipo, mais barato, tá ligado? Até dá, pra dar aquela melhorada no preço. Só que o cara quer dar 30 mil, né, ele quer dar 30 mil e daqui 3 meses dá 15 mil e daqui 6 meses dá mais 15 mil. Aí eu pensei, falei, peraí, né, mano? Mas, detalhe. Se ele... Eu até conversei com o Lucas, tá ligado, na loja. O vendedor. Falei, mano, se ele desse o dinheiro e deixasse a moto na loja esperando ele terminar de pagar pra entregar a moto, até dava, né, pra pensar, né? Só que ele quer ficar com a moto. Ele quer andar com a moto, enquanto isso. Aí eu... Ah, mano, sei lá, né? Não sei, né, mano, acho que o cara pirou o cabeção. E se ele cai com a moto nesse tempo? E se ele cai com a moto? Já pensou? Jesus, tô fora. Cai com a S1000 sem pagar ela. Nunca mais paga a moto pra mim. Nossa, rapaziada, tudoizeira. Tá andando mais que a S1000, você pode ganhar, hein? Você é louco, tá andando muito. Ó. É louco, passa tudo as motinhas, filho. Não fica uma motinha na frente. Esse deizeira tá monstro, tio. Então é complicado, mano, essa proposta dele aí, né? De dar 30 mil agora, 15 mil daqui. Daqui tanto tempo, depois metade, que sobrou da metade daqui tanto tempo. Esqueceu que agora não é passa no corredor, né? Esse deizeira é monstro. Esse deizeira cabe no corredor, rapaziada. Ó. Nessa senhora, mano. Se é louco, tu deizeira, tá zica. A água e tá zica, tio. A água e tá um veneno. E a rapaziada que... Tudo de moto paga o pão, mano. Nossa, três pessoas já elogiou a Tudei hoje, tá ligado? O povo elogia a Tudei pra caramba na rua, mano. O povo curte. Só não vai elogiar sem sabe quem, né? Se encontrar comigo, o invejouzinho na doja lá, vixi, não vai falar. Ah, essa moto aí é uma Tudei, 92, 89, 55. Moto velha. Ele vai falar isso. Tá faltando alguns ajustes, né, mano? A frente nova que eu já comprei. Tá pra vir, tá ligado? Vai vir a frente aí, ó. Aí as rodinhas também. Ih, vai ficar um nojo. Ó, Z4 ali, ó. Vocês têm saudade da Z4, rapaziada? Comenta aí pra mim. Z4 ali, hein? Tá, hora. Z4, tapezeira. Ó. Ó a lenta da Tudei. Tá louco. Mano do céu, eu falava pra você, tá um sol doido. Ó. Ó, chega a brilhar os cromada. Então, mano, agora eu vou ter que ficar de Tudei, né? Ficar de Tudei, porque as duas BMs tá vendendo. XJTona tá lá comigo também, né? Tudei, XJTona e Mad Max. Tamo com essas três motos a partir de agora. E aí, tá muito louco. E aí, louco. Beleza? Beleza. Tranquilão. Já vim com 160 já? Oi? Já vim com 160 já? Essa aí é 160? Essa tá top, hein? SS. SS? Da hora. Falou. 160 é CS, moleque. Opa, tiozão. Mano, Tudeizinha, tá muito, tá muito monstro, rapaziada. Tá muito top. Nem ligo desse jeito, né, mano? É, pelo menos a metade Tudei, pensa. Já pensou se tivesse deixado a moto pra vender e não ficado com moto nenhuma lá. Rapaziada do céu. O bagulho tá... Ó. Ah, pega! Cê é doido, Tudei. Tudei chavosa, hein, tio? Tudei tá chavosa, moleque. Tudei tá chavosossa. Ó. Tá louco? É, a garagem fica solitária, né? Sem as duas BMW, né, rapaziada? Ó. XJ, Minimoto, Mad Max. É. Mas logo, logo, vem a nova moto de 11 milhões. Aí... Aí cê se prepara, tio. Que 11 milhões é outra moto. Ah, moleque, se inscreve aí. Que bom, né, rapaziada? Não sei qual que é a opinião de vocês aí a respeito do comprador da moto. Se a gente deve dar uma chance pra ele, pra ele conseguir comprar a moto do jeito que ele tá querendo. Mas do jeito que ele tá querendo, mano, não tá parecendo boa coisa, não. Mas eu também vou esperar a opinião de vocês aqui nos comentários. Então comenta aqui abaixo. Por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aqui o canal. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, tchau.